É um homem de diferença, então Faz em vez da minha vida Já não há outra saída O meu coração Ele faz Que bom, papai! Vamos! 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 Dez minutos que eu te deixei em casa Já bateu a calça ao Darlene Seu telefone é um favor Fiquei com vontade querendo te ver Eu não consigo ficar sem você Acredito que essa doce da minha Ela está nesse momento e não é da sua mão Vai passar a noite pensando em mim Que caos de mundo sem você também Que bonitinha! Sou como o grande é da luz de parte Que bom, papai!